Olá, manas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal para o nosso quadro Santo Look. E o tema do vídeo de hoje é tendências de calçados primavera-verão 2021. Roda a vinheta! Os sapatos são considerados uma verdadeira paixão nacional. Então vocês aí imaginem só, euzinha aqui que moro numa cidade que é considerada a capital do calçado, onde nós recebemos pessoas de todos os lugares do Brasil que vêm aqui para comprar tanto dos nossos fabricantes quanto também dos lojistas, os atacadistas aqui da cidade. Apesar de que por conta de toda a situação no nosso país, mundial inclusive, e por conta da quarentena, ficaram parados um pouco os estoques desse setor aqui. E muito em virtude disso, as empresas estão meio que fazendo um reaproveitamento das coisas, dos itens que estavam parados, das tendências que estavam paradas e que viriam então para as outras temporadas. Estão meio que fazendo um aproveitamento desses materiais, desses produtos, desses modelos. Eu inclusive já comentei em outros vídeos aqui do canal que a minha preferência são pelas peças de roupas. Mas como eu sei que a maioria de nós é apaixonada por calçados, então eu vim trazer para vocês todas as tendências bem fresquinhas para essa próxima temporada. Vamos começar então com os saltos. Os quadrados, os esféricos, os saltos taça, em bloco, as mais variadas, os mais arquitetônicos virão então com tudo para essa próxima temporada. Na verdade, eles permanecem para 2021. O bico quadrado, o bico folha, que já vinha ganhando ascensão, nós já inclusive estávamos vendo em outras coleções, também permanecem. Os metálicos, que já estavam chegando com tudo, né? Os dourados, os materiais em prata, o rosa metalizado, o azul metalizado. Eu inclusive falei num outro vídeo, né? Sobre tendências para 2021. E se você ainda não viu, eu vou deixar então o link aqui acima do izinho para que você possa acompanhar lá. Falei sobre essa tendência dos metalizados coloridos. Que vocês podem então estar se baseando pelas correntarias. E olha, vai ter vídeo sobre acessórios também. Então, vocês vão poder estar conferindo, né? Vendo através também desse vídeo, o quanto essa tendência dos metalizados vem assim, vem ganhando, né? Tanta força. Estará realmente bem em alta. E não só nas versões dourado, né? Que são os mais básicos dourado e prata. Mas também no rosa, no azulzinho, no verde claro, no rosé gold e também no ouro envelhecido. Um dos principais detalhes que nós estamos vendo, né? Que nós estamos podendo observar, é que as marcas estão realmente investindo muito. Estão priorizando pelo conforto. Eu acho, inclusive, que esse é o grande mood do momento. Que realmente as marcas estão prezando por esse conforto. Acredito que entenderam mais que é isso que a gente tem prezado mais, né? Que a gente tem optado um pouco mais por estar mais confortável. Não somente imagem, né? Estética. Mas a gente está prezando também por estar confortável. Não só estar na tendência, mas também estar mais confortável. Aquele lance de eu entendo de moda, mas não ficar se exigindo demais de si mesmo, sabe? Acho bem interessante. Se você observa bem, até os saltos, na sua grande maioria, estão ganhando novas formas. Eles estão ficando cada vez mais baixos e mais larguinhos. São eles, então, os saltos quadrados, os saltos em bloco. Eu, inclusive, tenho visto algumas pinçadas em alguns sites gringos que as marcas estão apostando também. Ainda não estou vendo, assim, muito nas prateleiras, nas coleções por aqui. Mas eu acredito que virá, sim, com muita força, inclusive os saltos mais esféricos. Mais esféricos, não. Que saltos esféricos? Eu falei saltos esféricos. Eu tenho observado que, com certeza, virá, né? Então, com maior força daqui a um certo tempo, talvez até para o início mesmo do ano que vem, os saltos cilíndricos, que eles estão redondos. Alguns são mais altos, outros são um pouco mais baixos. Mas a gente não está vendo somente eles nos formatos quadrados e em formato bloco. Podem apostar nessa. E é por isso que é muito fácil a gente estar encontrando também aqueles mini saltinhos. Acho que é a Kitty Hill, se eu não me engano, que usa muito. Aqueles saltos como se fossem... É como se fosse um salto taça, só que ele é menorzinho, como se fosse um mini taça. Um taçazinho. Um mini taça. E o que falar das plataformas? Pois é, muita gente ama, muita gente odeia. Eu, particularmente, amo se for um salto Anabella, né? Se for um solado Anabella. Gosto bastante. Acho super a cara do verão. Gosto também daqueles saltos que são um pouquinho menores, que são saltos cunhas. Vou deixar aqui as referências de foto para vocês. Mas, enfim, gente, dependendo da plataforma, eu não gosto muito, não faz muito o meu estilo. Mas, realmente, a plataforma tem realmente quem ama e realmente quem odeia. Então, as plataformas viram com tudo para essa próxima estação. Continuando, então, nessa pegada de conforto, as sandálias também migram para esse estilo mais confortável. As tiras ganham um novo formato nesse estilo mais puff, que promovem ainda mais conforto. Não só para quem está olhando, mas para quem está usando. E essas tiras possuem um certo enchimento, assim, por dentro delas, né? Que promovem um conforto maior. E, de repente, acho mais indicado, né? De repente, é uma boa proposta para as pessoas que têm problemas na hora de usar tiras, né? Tem gente que fala, ah, eu não gosto muito de usar sandália de tiras, porque machuca demais o pé em cima, né? Fica meio que cortando. E esse tipo de tiras vai estar trazendo, então, esse maior conforto, né? Acredito, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade nessas horas. Outro tom que vai continuar, que vai permanecer, são os brancos, tá? Então, os metalizados e os brancos são realmente apostas aí para a próxima estação. Os chinelinhos, asa delta. Pode anotar que essa daí também chegou para ficar. Mais uma linha de calçadas confortáveis. Vou deixar a imagem para vocês verem. Temos também os tamancos, muito nessa vibe de praticidade, sabe? Chegou, colocou os pezinhos e saiu, sabe? Prático para pôr e prático para tirar também, mas sem deixar de ser elegante. Modelinhos trançados, cruzados, aquele com modelizar slides, sabe? Uma infinidade aí de variações para você aí, ó, deitar e rolar nessa próxima estação. Outra tendência polêmica que eu não sei, mas é mais ou menos aquela que a gente tem aquela carinha de... Voltei aos 5 anos de idade? As papetes. Sim, manas. Segura essa aí, ó. Pá! Na nossa cara. Elas estão chegando, chegando e chegando. Com tudo. Principalmente nas cores mais candy, nas cores mais açucaradas, sabe como? Eu não estou falando que parece que voltei aos 5 anos. Brincadeiras à parte, realmente as papetes têm aquele grupo que gosta e tem também o grupo que odeia. Eu faço parte daqueles que nem odeio e nem gosto. Na verdade, eu acho que eu não aderiria, só usaria em extrema necessidade. Mas assim, não é realmente o meu estilo estar usando aí as papetes, né? Mas para quem gosta, elas estão voltando e vocês podem investir. E vocês, manas, contem aqui para mim. Contem aqui para mim. Vocês fazem parte de qual grupo? Daquelas que amam, que usam mesmo ou daquelas que não gostam tanto assim ou odeiam e preferem deixar para lá? Uma outra tendência são os materiais em palha ou esses materiais que têm estilos mais naturais, né? Então, os calçados, as sandálias, os sapatos com salto ou sem salto, né? As rasteiras. Inclusive, também nos tênis. É uma tendência que vem muito forte também. E aproveitando que estou falando em tênis, as marcas estão realmente investindo os tênis em estampas de tie-dye. E essa é, com certeza, uma das grandes novidades. Eu já falei aqui também nesse canal que o tie-dye não é a minha preferência. Mas, quem sabe, aí eu acabe quebrando a minha cara e investindo aí num modelinho para chamar de meu. Vamos também estar vendo os tênis também naqueles modelos com solados bem grossos. Que se chamam, acho que o pessoal chama de tênis búfalo. Isso mesmo, aquelas solas bem grossas, bem robustas mesmo, está realmente muito em alta. E estão também apostando aí, as marcas estão apostando nessas versões também estampadas. Não só no tie-dye, mas como também no animal print. Não vou me esquecer também que estão investindo. Veremos muitas versões nos tons metalizados. E esse é mais um modelo que eu estou aí tentando digerir. Não sei, acho que eu não gosto muito não. Sei lá, tenho uma impressão aí que parece que a pessoa está andando com dois tijolos bailando embaixo do pé. Fala aí pra mim. Não é verdade mesmo? Vocês também não acham? Mas, pra quem gosta, o fato é que eles vêm com tudo pra essa temporada. E já finalizando, então, aqui a nossa lista de hoje. Eu quero aproveitar e falar das mulhes. Isso mesmo, que virão nas versões com ou sem salto. Eu acho elegantíssimo. Elegantério. Um... Uma mulhe, né? De salto e bico fino. Ai, muito chique. Muito em função do que estamos buscando. Elas chegam, então, trazendo essa tendência de maior conforto e estilo. Sem deixar de lado, é claro, a sofisticação. E as marcas estão realmente muito antenadas nessa necessidade mesmo. Então, elas estão trazendo essas versões. E eu me arrisco a dizer que já ganhou a maioria do coração de nós brasileiros. Mas, e vocês? O que é que acham dessa lista? Comenta aqui abaixo o que eu quero saber. E não se esqueça nunca. Não faça apenas compras. Faça investimentos que valham e que se paguem. Só porque eu estou trazendo aqui essas novidades, esse refresh aqui pra vocês, não quer dizer que as coisas que vocês têm no guarda-roupas, né? No armário de vocês, que vocês não vão usar o que vocês têm no ar. Vocês precisam estar adquirindo todas essas tendências aqui só pra estar na moda. Não, gente. Veja aí o que realmente, eu sempre falo isso, o que realmente atende a sua necessidade, que vai estar aí refletindo a pessoa que você é e o estilo que você quer transmitir pras pessoas. Não é simplesmente saber das tendências e sair comprando feito doida, não. Veja aí o que realmente se encaixa pra você, as coisas que realmente você gosta, aquilo que vai agregar no seu armário e faça investimentos. E é isso aí, manas. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas antes, você que ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, ativa também o sininho das notificações pra receber toda semana aí as novidades que a gente vem sempre trazendo aqui pro canal. E também compartilha aí com a sua amiga, com a sua irmã aí da sua igreja, né, pra que ela também fique antenada sobre as próximas tendências pra a próxima estação. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí